Fala galerinha da Dama, e aí beleza, tudo bem? Paulo Machado Damas Então gostaria de fazer um comunicado pra vocês aí Ontem tivemos um torneio de alto nível em Sapé Torneio sapéense, viu? E aí o que aconteceu lá? Naquela região dos melhores jogadores estava presente lá A gente tinha François Aldo, Paulo, Regis, Sapateiro, Paraibinha, Isaac, Mestre Augusto e vários jogadores Então gostaria de parabenizar toda a organização do torneio de Sapé Deu alguns probleminhas lá, mas foi contornado Mestre Augusto ia fazer a transmissão Mas chegando lá, a cobertura de internet lá era muito pouca Ou seja, não deu pra fazer o quê? Não deu pra fazer a transmissão Mas queria parabenizar os três primeiros colocados Primeiro colocado, Mestre Augusto Carvalho, foi o primeiro colocado Segundo, Paraibinha, Edivaldo E terceiro, Sapateiro Beleza? Então vou mostrar uma partida pra vocês que um colega pediu O Ostro de Manaus E contra o Robson de Tocantins Eu gostaria de pedir também pra vocês Pessoal se inscrever no canal E fazer comentário nos nossos vídeos Porque muitas vezes O pessoal não estão fazendo comentário E é com Com esse sinal que a gente vai começar a interagir com todos vocês Com essa comunicação que o YouTube realmente Ele vê Se o conteúdo está sendo bem divulgado Beleza? Então vamos lá na partida rapidinho Então tá aqui Aqui a gente tem de brancas Logo nesse exato momento A gente tem uma tableta Tá? Foi jogado no torneio abacaxi Então o Robson de Tocantins Tá? De brancas E o Osto De Manaus Que é o mais conhecido como Feiticeiro Ele tá jogando de negras Então aqui Essa primeira parte aqui Deu um empate Vou passar rapidinho pra vocês aqui O que foi que aconteceu Eles saíram logo Quebrando logo tudinho Adiantando logo Pra fazer estrutura Olha aqui Já avança o H8 Que o H8 Impossibilita de tema Esse G7 tem que entrar em ação Porque existe combinação Já foi embora E aqui a mesma coisa A gente quer trocar logo o material E aqui trocou tudo Aqui ó Praticamente tá tudo equilibrado Tá? E agora Ele começa com a mesma estrutura O que é a intenção deles aqui? A intenção deles aqui É só simplificar Tá? Olha Simplificando Nesse momento aqui Tinha condição De ele pegar E De ele pegar E avançar Quando Se ele avançasse O que que ia acontecer? Ele Ele Ia ter sucesso Sim Aí o que acontece? Nesse caso aqui Vou voltar um instantinho aqui Ele poderia Ele poderia O jogador de negras Que é o Que é o feiticeiro Ele poderia avançar Ia ficar numa casa muito forte Mas não Ele quis simplificar E aqui eles iam simplificando O máximo possível Ó Trocou Voltou É que praticamente O pessoal aqui Nesse momento Geralmente eles dão como empate Porque você vai entrar Num tema de empate Ó Trocou de novo Voltou E nesse lance aqui Já A gente pode concretizar Que é a linha de empate Pediu Você pega lá em cima E você pediu Aqui olha Fazendo dama pedindo Então aqui você só avança Quando avança Você toma Pra qualquer Pra qualquer Casa G3 Ou H4 Que ele faz dama Logo direto Ele faz Poderia fazer dama Em F8 Ou H8 E aqui entregou Então aqui não Deu pra mostrar É Uma boa estrutura Aqui Aqui deu de notar Que os dois Tava Tava querendo fazer troca Pra talvez jogar Essa possibilidade De ganho Pra segunda parte Então vou girar Aqui o tabuleiro Nesse momento Tá Vou girar o tabuleiro E mostrar pra vocês O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Agora na segunda parte Lembrando que O Robson agora Tava de branco Agora vai estar de negras Então vamos ver lá O que foi que aconteceu aqui E aqui ele já sai Um pouco diferente Olha Aqui já não tem Aquela possibilidade De troca Então o feiticeiro Já Já mudou A estrutura A estrutura Da primeira parte Então vamos lá Trocou Aqui continua Com a simplificação O Robson adiantou O O A7 dele E aqui estão Vindo pra briga Olha aquilo que eu falei Naquela hora O feiticeiro aqui O óspero Já colocou a peça Em C5 Ou seja Ele quer dominar E aqui Olha A mesma coisa Então nesse momento Aqui Olhando Olhando rápido Sem análise De programa Acredito eu Que o Feiticeiro Tá muito melhor Tá Tá melhor Porque Ele tá no centro Do tabuleiro Além de estar no centro Do tabuleiro A peça de A1 E A7 dele Já tá desenvolvida No caso do Robson As peças atrasadas dele Tá desenvolvida Mas o centro Quem comanda o centro Nesse momento aqui É o feiticeiro De brancas Aí o G7 E F6 Aí o D2 E3 Aí troca Já tira logo Lá E aqui a gente Já vai começar A verificar Umas situações Olha Nesse momento aqui O Robson Já começa a dar lances Que as peças dele Já começam É Ficar Espalhada No tabuleiro Então você tem que ter Muito cuidado Tem que ter muito cuidado A respeito disso aqui Porque nesse momento aqui Você pode pegar combinações Olha Agora ficou mais complicado Olha o que o Robson tá fazendo O Robson na verdade Ele tá Ele tá analisando uma coisa O Robson aqui Ele tá Vou dar o lance Ou seja O Robson Talvez imaginou isso aqui Olha Este lance Esse lance do feiticeiro Pro feiticeiro estourar Aí você vem Ou seja Ele imaginou mais ou menos isso aqui Você vem Aí vai Troca de frente Mas quando o Robson Tá imaginando isso O Robson O Robson Faz isso aqui Olha Quando ele Vem F2G3 O Robson Não ataca a peça O Robson A estrutura Que o Robson Ia fazer Era essa aqui Olha Essa aqui Olha Então o planejamento Considera Que o planejamento Do Robson Deveria ser esse Então o Robson Ia executar O feiticeiro Nesse momento E aqui Não ia ter Caminho Salvação Pro feiticeiro Então foi essa estrutura Mas quando você Vai se expor Muito Você pode Levar a combinação Tá E nesse momento Aqui Olha E nesse momento Aqui Quando você Prepara uma combinação Você tem que verificar Se a pessoa Não tá fazendo A mesma estrutura Certo Porque olha Tem essa aqui Aí ele pode Tomar direto E ele fazia Isso aqui Olha Feiticeiro Fazia Essa possibilidade Quando ele Adiantou a peça Quando ele Adiantou a peça Olha o que acontece Feiticeiro Tá com Tá com O mesmo planejamento Quando você Toma as três Olha só O que acontece Quando toma as três Aí Feiticeiro Faz isso E toma E aqui Executa Termina Tá Vou só voltar Um instante Que o Quando O Robson Deu esse lance O melhor lance Aqui O melhor lance Apesar que o lance Do Do Washington Foi o lance Ganhador Mas o Washington Deveria dar Este lance Aqui Olha Tá E agora sim Vai com o lance Lá Fulminante Por que isso? Porque Nesse momento Olha o que acontece Nesse momento O feiticeiro O feiticeiro Vai fazer Essa dama Aqui Olha A dama Em F8 E o que Significa Essa dama Em F8 Significa Que ela Corta Toda Essa diagonal Então Essas três Peças Aqui Do Robson Não passa E essa Outra Aqui Se você Adiantar Você pode Adiantar Com peça Se for Vem E essa dama Corta tudo Isso aqui Então Não existe Possibilidade Aqui Do Da Negra Empatar Beleza? Então Essa aqui Foi uma partida Rapidinho Jogada Entre Feiticeiro Tá? É o O O Osto De Manaus E o E o Robson De Tocantins Beleza? Então mais uma vez Gostaria de agradecer A todos vocês Pessoal Deixar o Jolinha Fazer o comentário No nossos vídeos Que é dessa forma Que a gente Vai crescer Junto com vocês Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau